para te falar que ele viria aqui hoje, porque ele queria te ver. Mas o Lula marcou uma reunião com ele agora. Ele está agora com o Lula. Se terminar em tempo, ele vem para cá. Que bom. O Mercadante é uma pessoa muito querida, eu gosto muito dele. E ele não queria perder essa oportunidade de te ouvir, mas se ele não vier, ele vai ouvir depois a gravação. Mas deixa eu contar um pouquinho a história do nosso grupo e aí o Eduardo vai entender por que a gente o convidou. Então, eu estou vendo que ainda a gente tem só umas 20 pessoas, mas eu acho que já dá para começar. Na verdade, a gente é um grupo de pequenos empresários que se reúne na Fundação Perseu Abramo, já há quase três anos, antes do Mercadante, quando era o Márcio Portman, nós já fazíamos parte da Fundação. E, na verdade, esse é um grupo hoje que tem umas 60 pessoas, mas a gente, dessas 60, tem mais ou menos umas 20 pessoas que já se reúnem para discutir pequenas empresas há mais de 25 anos, desde a campanha do Lula para presidente em 1994. Você deve conhecer o Odete Grajeve, que foi um... Bati um longo papo com ele outro dia. Eu o conheci há poucas semanas atrás, nunca tinha conversado com ele. Legal. Então, o Odete, ele é uma das pessoas que iniciou esse grupo, isso justamente há 27 anos atrás. E aí esse grupo foi convivendo junto, o Lula foi eleito, depois a gente dissolveu... Antigamente a gente chamava Associação Brasileira de Empresários para a Cidadania, CIVES. A CIVES foi extinta, mais ou menos em 2010, a gente criou uma outra entidade latino-americana, porque a gente se juntou com um grupo latino-americano de pequenos empresários, chamado Alampime, Associação Latino-Americana de Pequenos e Microempresários, cujo presidente deveria estar aqui agora, mas acho que ele vai chegar daqui a pouco, é o Sérgio Mileto, ele deve vir. E esse grupo, então, vem se reunindo, a gente teve uma passagem importante pela Federação do Comércio, de 2010 a 2015, a Federação do Comércio criou um conselho de pequenas empresas. E a gente fez parte, foi uma época muito boa, porque como a Federação do Comércio é muito rica, ela tinha muito dinheiro para mandar a gente para Brasília toda hora, falar com os deputados e com os senadores a respeito das demandas das pequenas empresas, e principalmente a gente teve a oportunidade de convidar pequenos empresários de outros países para virem para cá conversar com a gente. E é daí que a gente tem uma experiência grande com a Itália, a gente fala muito da Itália. Depois a gente pode até falar disso. Como que é a Itália? Porque a Itália é o país da pequena empresa. Mas nós, a Fundação, o nosso objetivo na Fundação, como de todos os grupos da Fundação, a gente, na verdade, chama NAP, Núcleo de Ações de Políticas Públicas. E o nosso é o NAP de Pequenas Empresas. Todos os NAPs têm a missão de produzir conteúdo. Conteúdo. Conteúdo que vai alimentar os parlamentares do PT, todas as bases militantes do PT, senadores, e também, evidentemente, vai alimentar o programa do partido. Vai dar conteúdo, vai dar substância para o programa. Mas o objetivo principal mesmo é promover a discussão do tema, para que as coisas sejam bem discutidas e que a gente tenha clareza a respeito do que a gente deseja. Eu tenho certeza que nesse ponto, pelo menos nesse ponto, o PT está muito na frente de qualquer outro partido brasileiro. Aliás, nenhum outro partido brasileiro dá a mínima atenção para as pequenas empresas. E mesmo os partidos de esquerda. Só o PT tem essa discussão interna. A gente, inclusive, no ano passado, saiu o Programa de Reconstrução Nacional, que é uma plataforma de 300 páginas, que é praticamente o programa do PT, e tem lá cinco, seis páginas, que é a nossa parte das pequenas empresas. Então, a gente está, volta e meia, produzindo conteúdo. E agora, a gente está, realmente, às voltas com o conteúdo. E o Mercadante criou um negócio chamado Cadernos da Fundação Perseu Abramo. Os cadernos que vão sair agora, em novembro, o caderno de novembro é o caderno das pequenas empresas. Então, nós é que estamos elaborando o caderno da Fundação de novembro e começamos a trabalhar nisso já há alguns meses. E é um trabalho complicado, claro, porque são muitos assuntos que envolvem a pequena empresa. Tem a questão do crédito, a questão tributária, a questão de poder de compra, políticas públicas, economia solidária. E a gente se dividiu em subgrupos. Nos dividimos em cinco subgrupos e cada um desses subgrupos ficou, então, elaborando a sua parte. Então, nós temos aqui, agora, acho que as cinco pessoas os subgrupos, é o Luizinho Barreto, que eu vi o Luizinho estava aqui, agora há pouco, não sei se ele saiu, mas acho que ele saiu, deve estar voltando, que é o grupo da parte institucional, que discute a legislação para a pequena empresa e as instituições. Quando a gente fala de instituições, a gente fala, basicamente, do papel do SEBRAE e do Ministério, eventualmente, Ministério da Pequena Média Empresa, e mais a legislação. Fora isso, a gente tem um grupo de crédito, que discute... Ah, o Luizinho chegou, está aí o Luizinho. Estava falando de você agora, Luizinho. O Luizinho, Eduardo, ele foi presidente do SEBRAE e ele foi ministro, também, do turismo nos nossos governos. Eu tenho certeza que o Luizinho depois vai falar mais, vai comentar mais. Outra pessoa que foi subcoordenador de um dos grupos é o Ricardo Raaz, que é um catarinense e é quem cuidou da parte de crédito. É também um empresário com muita experiência na área de crédito e ele coordenou a parte de crédito junto com mais sete, oito companheiros. Tivemos também um terceiro subcoordenador, que é o Alencar, que está aqui, o Alencar Ferreira, que foi encarregado da parte de crédito, desculpa, de tributária. A parte tributária é uma das partes mais importantes para nós, pequenos empresários, e a coisa que mais chama atenção que a gente colocou lá no documento é que o Brasil é o país que a pequena empresa paga mais que a grande. No mundo inteiro é o contrário, proporcionalmente. No mundo inteiro, a grande paga mais. No Brasil, não. No Brasil, a pequena paga mais proporcionalmente. Então, esse grupo foi coordenado pelo Alencar. depois teve o grupo de políticas públicas que esse, basicamente, eu dividi com a Marie. A Marie está aqui também. A Marie é uma pequena empresária, é uma empresária, mas é uma pequena empresária de uma empresa famosa que você, Eduardo, já deve ter frequentado, que é o restaurante La Casserroli, que não é tão pequeno assim. É só o melhor restaurante de comida francesa do Brasil. É mesmo. É só isso. E tivemos a Miriam do Alibi, que coordenou também o grupo de economia solidária e empreendedorismo voltado para atividades sociais e empreendedorismo feminino. Bom, a gente, todos os grupos fizeram um trabalho muito bom, cinco subgrupos. E o grande trabalho, a grande dificuldade foi que a gente criou um grupo de sistematização, eu, a Miriam e a Marie, que tinha a missão de juntar os cinco documentos num só e fazer um documento, então, resumindo tudo, que foi uma coisa muito difícil. Mas aí, nas nossas discussões, a gente falou, poxa, estamos precisando de alguém que venha com criatividade, porque a gente toda hora está falando essas coisas aqui. Como a gente, alguns de nós se reúne há 20 anos, faz 20 anos que a gente fala que o problema do crédito no Brasil é porque os bancos não querem oferecer crédito. 20 anos que nós estamos falando e não acontece nada. Então, aí a Marie falou, bom, mas vamos então trazer uma pessoa criativa para ajudar a gente e foi aí que a gente começou a pensar, bom, quem é criativo nesse país? E aí foi uma unanimidade. Quem é doido, não é, Paulo? Não, não, não. Todo mundo falou, é, realmente, o cara criativo é o Eduardo Moreira. E aí, não tivemos dúvida. Aí, falamos com o Eduardo Faniani, que também nos ajuda, deveria estar aqui, mas não está. E o Faniani, que conhece bem, e ele nos deu a sua direção e a gente chamou. Mas, então, pessoal, o Eduardo Moreira, ele está aqui simplesmente porque ele é considerado um dos caras mais criativos desse país. E ele é mesmo. Ele tem feito coisas incríveis de pensar fora da caixinha. Ele é responsável por um instituto, que é o Instituto Conhecimento Liberta, que eu não conhecia, mas é uma coisa incrível. É uma... escola que dá conhecimento a pessoas que não têm condições de pagar. Boa parte dos alunos não têm possibilidade de pagar, mas justamente ele consegue fazer isso através das pessoas que pagam. Depois, acho que era bom você falar um pouquinho mais, Eduardo, do conhecimento, do Instituto Conhecimento Liberta. O Eduardo é uma pessoa que teve uma experiência muito grande no mercado financeiro, foi executivo financeiro durante muitos anos, então, ninguém engana ele nesse mercado, porque ele foi do mercado, e a gente sabe que esse pessoal gosta de enganar todo mundo, mas, ah, o Eduardo eles não enganam. E o Eduardo fez uma coisa que eu adorei, e acho que todos adoraram, que foi criar o movimento somos 70%, que, felizmente, agora somos 78%, felizmente. Mas, acho que graças ao movimento Eduardo, contribuiu, porque na época o Eduardo lançou Somos 70%, mas a gente não era bem 70%, a gente era 60%, agora chegamos aos 78%, estamos melhorando. Mas, enfim, pessoal, hoje não sou eu que vou falar, a gente vai falar com o Eduardo. eu mandei o nosso programa, eu mandei o nosso documento para o Eduardo, o resumo do nosso documento, mas, Eduardo, não estamos cobrando de você de maneira nenhuma aquele documento. Eu vim preparado para a prova, eu vim preparado para a prova. Não é uma prova, tá? Não é uma prova, mas a gente queria que você falasse sobre essa temática toda, o que você acha que seria algo inovador nesse país em termos de pequena empresa. Só para concluir, eu te garanto, uma coisa eu posso te garantir, o Brasil é um dos países mais atrasados do mundo na área de pequenas empresas. É impressionante. É o único país do mundo onde 99% das empresas são pequenas e micro, mas só tem 29% do PIB. qualquer outro país que você for ver, até os Estados Unidos é 50%. América Latina inteira 45% tirando o Brasil. Na Itália 65%, mas no Brasil é só 29%. E por quê? Porque o Brasil não dá a mínima para as pequenas empresas, não existe uma cultura de pequena empresa no Brasil, ninguém está preocupado com a pequena empresa, e a gente justamente está precisando de alguma ideia nova para ver como é que a gente passa a ter um papel protagonista nesse país, que é isso que a gente quer. A gente quer ser protagonista, mas ninguém dá bola para a pequena empresa, então nós temos que mudar esse estado de coisas e é por isso que a gente convidou você. Com a palavra, Eduardo, muito obrigado por ter vindo, está sendo o convite. Está ótimo, bem, eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui, a relação com a Perseu Abramo tem sido maravilhosa, tanto com o Mercadante, um grande amigo, o Poc, também um super amigo, então fico muito feliz de estar aqui participando. Eu anotei alguns pontos aqui para falar na conversa de hoje, mas eu vou me dar a liberdade de, enfim, poder falar aqui sem muito medo do que eu vou falar, quase que a liberdade poética de falar sobre, enfim, a minha visão sobre o tema de uma maneira que eu não teria se eu estivesse falando, por exemplo, numa audiência pública ou se eu estivesse falando num canal de televisão, porque ali você tem uma cobrança muito grande das pessoas em relação ao, enfim, ao que pode, o que não pode, o que a lei permite, o que a lei não permite, então aqui a ideia é falar, primeiro, num campo de vista teórico e aí falar muito da criatividade, vocês vão ver que eu falo de algumas coisas mais ortodoxas, mas de outras super heterodoxas, até para poder, enfim, ampliar o campo de ideias e vou falar um pouco aqui vestindo os sapatos de um pequeno empresário, eu trabalhei a vida inteira em banco, mas há três anos e meio atrás eu saí e foi engraçado porque eu saí para fazer minhas coisas e comecei a ter um ativismo muito grande, principalmente porque os livros que eu comecei a escrever me trouxeram muito para um debate, eu acabei ficando muito envolvido no começo na reforma da Previdência, comecei a participar muito do debate político e aí, enfim, esse negócio acabou me levando para essa discussão grande e eu resolvi fazer o seguinte, eu resolvi vários convites para integrar partidos políticos, mas eu falei assim, não, sabe o que eu vou fazer? Eu vou tentar uma vez na vida, trabalhei em banco, fui, a gente fala que é sócio de banco, mas na verdade isso é empregado, porque banco tem dois donos, um dono ou dois donos e todos os outros sócios dizem que são sócios, mas na verdade tem que fazer o que o dono ali manda, então na verdade nenhum deles tem poder de testar a sua criatividade, né? E eu costumo falar, Paulo, que no Brasil a gente fala que a gente tem um problema que a nossa cultura não está sendo valorizada e fala que a ciência também não está sendo valorizada, dificilmente você vai achar um lugar do mundo onde uma das duas é valorizada e a outra não é, né? Porque as duas bebem da mesma fonte, em grego a palavra para criar, o verbo para criar é poiea, né? É daí que vem poesia, poeta, poema, então, assim, um país cheio de poetas é um país também cheio de cientistas, né? Um país que descobre uma nova vacina é um país também que vai ter um grande violinista, né? Então, e eu sou apaixonado por essa questão da criatividade, então o que eu resolvi fazer nos últimos anos foi não me entrar nesse jogo político, apesar de eu tenho interesse, acho legal para caramba, assim, me interesso, participo das discussões, converso, tenho um diálogo muito bom com o Lula, como tenho com o Ciro, tenho com a Marina, tenho com, enfim, vários senadores, deputados, eu converso com todo mundo, assim, mas eu resolvi colocar minhas ideias na prática, eu falei, vou testar as minhas ideias como pequeno empresário, e as coisas estão, obviamente, cheio de tropeços e coisas que dão certo e errado, mas as coisas estão indo bem, a gente abriu uma empresa há três anos, essa do, porque a gente falou aqui do ICL, que até depois, cinco minutos eu vou falar, porque é uma coisa super interessante, e tem também uma empresa de educação financeira, e hoje é uma empresa que tem mais ou menos 100 pessoas trabalhando na empresa, tem o faturamento que ela já está ali entre pequena e média, já, já é uma empresa que tem faturamento no total, a gente tem mais de 100 mil alunos somando as duas juntas, um faturamento de algumas dezenas de milhões por ano, então, o negócio em três anos ficou de pé e enfrentou a incredulidade de um monte de gente. A primeira coisa que eu queria falar é que eu tenho uma preocupação muito grande em relação ao ambiente para as pequenas empresas no mundo de uma forma geral, mas no Brasil principalmente. Existe uma crença para mim que é muito equivocada, que é propagada por esses pensadores ditos neoliberais, de que o maior ambiente competitivo e o melhor ambiente competitivo é sem a presença do Estado. Isso é uma grande mentira. Quando você tira o Estado totalmente, a economia migra para monopólios ou oligopólios e, pior, para monopsônios e oligopsônios. Um exemplo disso foi quando surgiu a internet e a internet surgiu, a tecnologia surgiu antes de dar tempo de regular. Então, você tinha ali um negócio onde o cara abria uma empresa na garagem dele e estava competindo com outro que tinha em Wall Street uma outra empresa ou em Chicago e todo mundo nas mesmas regras que era não ter regras no negócio. O que aconteceu com a internet? Você só tem monopólio na internet. Hoje, você tem alguma regulação chegando atrasada, mas o ambiente é todo formado. Facebook é monopólio, Instagram é monopólio, LinkedIn é monopólio, Amazon é monopólio, quase todas essas empresas são monopólios. Então, o Estado cumpre um papel muito importante, muito importante, de garantir que a competição aconteça. e o grande problema para pequena empresa, talvez a gente fale ah, mas Eduardo, você está falando de um jogo muito maior, mas é a história de você ter um monopsônio, ou seja, quando você tem uma só empresa, você só tem uma empresa para vender, a sua cadeia de suprimento fica dependente do que aquele cara paga. Você, enfim, no Brasil tem alguns exemplos disso e o cara começa a Ambev, o caso da Ambev para pegar um caso famoso, o caso da Ambev para os fornecedores. A Ambev estrangula todos os seus fornecedores até onde pode porque ela sabe que para a turma continuar viva tem que vender para ela. E esse é o problema dos monopólios. E a pequena empresa sempre se dá mal com essa história porque qual é a grande estratégia de um monopólio, principalmente hoje em dia? é fazer as pequenas empresas surgirem, fazer essas pequenas empresas terem um ambiente para ser muito lucrativas e depois roubar todo o lucro dela. E aí, olha como isso é genial no sentido mais perverso do mundo. Isso é genial porque você não tem que abrir a empresa, você não toma o risco, você não tem o trabalho e aí você terceiriza para outra pessoa fazer, mas depois que ela faz e o lucro está ali, você pega o lucro todo para você porque ela é obrigada a te dar o quanto do lucro você quiser porque ela depende de você para continuar de pé. Então, o Facebook, por exemplo, ele fez isso e continua fazendo isso. Então, eu vi que o Ricardo Bezoini entrou aqui. Como vai, ministro? Tudo bem? Ele que me ajudou muito na discussão lá da reforma da Previdência. Salvou minha pele ali na discussão lá. Eu vi, velho. Sabe tudo. Mas, então, o que o Facebook fez? E as pessoas não atentam para isso e isso está acontecendo hoje enquanto a gente está falando. Ele chegou há vários anos atrás e ele falou assim, gente, olha, custa 10 centavos por pessoa, por clique para você promover aqui o teu negócio no Facebook. E aí vários negócios falaram o seguinte, poxa, que chance que a gente tem? Vamos todo para o online. Então, vamos botar aqui o negócio de seja comida, seja de fazer artesanato, vamos fazer tudo aqui no Facebook. Quanto que a gente tem de valor presente de cada cliente? Ah, o valor presente de cada cliente é um real. Então, ótimo. A gente, pô, pega aqui, contrata as pessoas, não sei o que, tem o custo de marketing de 10 centavos do Facebook e no total dá 80 centavos. Quanto a gente ganha com cada cliente é um real. Então, tem valor presente positivo. Vamos montar uma super estrutura aqui e largar o dedo aqui para criar público. e aí, quando a empresa fazia isso, ficava muito lucrativo, o Facebook falava o seguinte, olha só, propaganda agora não é mais 10 centavos, custa 20, aí depois custa 30, custa 40. Só que o cara não tinha outro lugar para vender, porque não tem outro Facebook, não tem Orkut, não tem outro lugar para você vender. O YouTube, mesma coisa, o YouTube, ele chega e é curioso porque todos os negócios baseiam o modelo, eles baseiam o plano de negócio, o modelo de negócio, o business plan deles no custo da propaganda. Só que esse custo não tem nenhum tipo de controle porque é uma empresa privada. Então, esse custo pode ser como o Facebook, algo que vem de 10 centavos para hoje, por exemplo, eu pago por cada cliente interessado no meu negócio mais ou menos R$5,50. A gente está falando de uma coisa que era R$10, hoje é R$5,50. Alguns negócios é porque eu ainda tenho um nome que eu tenho as lives, tenho minhas participações, eu tenho alguma publicidade associada ao meu nome, eu tenho uma persona que tem assim um apelo. Quando uma empresa não tem isso, eles pagam R$11, R$12, R$15 por clique e dependendo do negócio até mais. Agora, veja que é o seguinte, eu montei um negócio hoje que foi em cima também do Facebook, do YouTube, do Google. Hoje, o meu principal desafio e eu já estou fazendo isso há vários meses, porque eu tenho isso na cabeça há um tempão, é criar a minha própria base para não depender deles. Então, hoje, eu já tenho uma base de pessoas que não são minhas seguidoras de Facebook, de YouTube, de nada disso, de pessoas que seguem o Eduardo, respondem e-mail, abrem, enfim, são cadastradas no meu sistema, com todos os seus dados, de mais ou menos 1 milhão e 100 mil pessoas, é a maior base que tem no Brasil. Então, assim, eu tenho já um lugar, um ambiente para poder, enfim, fazer meus negócios que não depende do Facebook, só que eu quero levar isso para 10 milhões, 20 milhões, 50 milhões de pessoas sem depender deles, porque eles vão fazer isso, porque hoje, se eles quiserem, eles fazem o seguinte, Eduardo, eu estou vendo que sua empresa está tendo lucro, então é o seguinte, eu vou levar aqui o preço da minha propaganda no limite para você continuar existindo, mas para 90% do seu lucro de hoje vir para mim. E entrega, e você quer ver um outro exemplo para não parecer que a gente está falando só de Facebook? Os aplicativos de comida, iFood, é a mesma coisa, é a mesma lógica, ele faz o seguinte, ele pega e faz você passar a ter todo o teu negócio baseado no delivery, e aí você monta todo o teu negócio e põe ali o custo, a hora que ele quiser, a hora que ele quiser, a hora que ele tiver consolidado no mercado e as pessoas dependerem dele, ele muda, e aí quando ele muda você tem que aceitar, e aí todo o teu negócio passou a ter sido construído para ele e não para você, então essa é uma preocupação muito grande que eu tenho, e aí já falando de uma ideia absolutamente heterodoxa, eu acho que os países vão começar a construir redes, eu vou chamar de redes sociais aqui, mas não vamos nos limitar imaginando, o Eduardo está falando que o Estado tem que ter um Facebook, eu ainda não sei o que tem que ter, mas o Estado, eu acho que o Estado vai acabar tendo que entrar sendo dono dessas estradas, que são estradas, por onde fluem as informações, por onde fluem os negócios, por onde fluem o capital, e você deixar isso na mão da iniciativa privada, é uma escravidão mesmo, e é um domínio total não só do ambiente de negócios, como de todos os dados, que antigamente, na década de 80, as propagandas, a persuasão era feita através de uma mensagem uniforme para todo mundo, era a propaganda do Mastercard no final da Copa, na década de 90, você tinha nichos, então você tinha as TVs a cabo, as rádios mais nichadas também, então você tinha propagandas nichadas para criança no Nickelodeon, para criança no canal da Disney, não sei o quê, na década de 2000, você analisava os hábitos das pessoas, porque você já tinha internet, então é quais sites ela mais entra, qual assunto ela mais vê, e depois da década de 2010, as relações das pessoas, então você passa a, tipo assim, a dominar aquilo que é o mais íntimo da pessoa, e hoje, o principal investimento do Facebook desses lugares, e aí eu já ponho o asterisco antes para me assustar, é ler o pensamento, o que quer dizer ler o pensamento? É simular tudo o que você fez para na hora que você está pensando, ele está pensando junto com você, sabe quando você está com alguém e aí você fala uma coisa, o cara fala assim, putz, você leu o meu pensamento, era isso que eu estava pensando, então o investimento hoje é nisso, agora você imagina tudo isso na mão de uma empresa privada, ela passou a ser dona do seu negócio, então essa é uma preocupação, e depois eu vou falar soluções, que eu vejo aqui vários caminhos, outra preocupação grande que eu tenho, você no Brasil está privatizando três coisas, você está privatizando ou tem a vontade de privatizar os bancos públicos, então Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, a intenção dessa turma é privatizar isso tudo, você está privatizando todas as empresas de energia, então de Petrobras, Eletrobras, tudo isso, e está privatizando os Correios, são os três principais custos da nova economia, são os três principais custos da nova economia, a energia para transformar, que você precisa, e assim, a parte de informação, tudo isso já é privatizado, que é o Facebook, tudo isso que a gente falou, o financiamento, que é o que você precisa para abrir o seu negócio, e o envio das suas mercadorias, veja que a nova economia, principalmente da pequena empresa e da microempresa, é a Amazon, é o mercado livre, agora você imagina, se você tem essas três coisas privadas, acabou a competitividade da pequena empresa, ela não tem mais como competir, não tem mais como competir, e ela vai ter que trabalhar para a grande, nas condições que a grande estabelecer, então não é à toa que as três coisas vêm ao mesmo tempo, a energia, o financiamento e o envio, as três coisas vêm ao mesmo tempo, porque essa é a base de custos que você tem dessa nova economia que é a economia da Amazon, e aí, falando sobre essas três coisas, a gente vem no primeiro ponto, que é essa questão do financiamento, essa questão do financiamento, ela tem dois pontos, um ponto que as pessoas falam muito, que é, poxa, mas o pequeno, ele tem menos garantia, não sei o que, é mais difícil, e tudo isso é verdade, mas tem um outro ponto que é o seguinte, qual que é a maior intenção do grande não deixar que o dinheiro chegue para o pequeno numa taxa baixa, né? Se o pequeno consegue ter dinheiro, acesso a financiamento numa taxa mais baixa do que ele consegue produzir de riqueza, ele é livre, ele conseguiu a liberdade. Então, essa é a equação que não fecha no Brasil, e fecha no mundo inteiro, e no Brasil não fecha. Então, e não fecha tanto no nível de país, ou seja, a gente cresce menos do que o custo da nossa dívida, mas não fecha também no nível da pessoa física e do microempresário, do pequeno empresário. O custo do dinheiro para ele é acima do quanto ele consegue gerar de retorno. Então, isso cria uma dependência eterna para ele, e ele vive aquele cara girando no banco, girando, capital de giro que nunca acaba. Só que, Feldman, tem um ponto aqui que é o seguinte, os bancos, a gente fala, não, mas os bancos, os bancos, os bancos, os bancos têm um poder gigantesco no Brasil por causa de um dinheiro que a gente fala, porque os bancos hoje em dia têm, enfim, é o setor que mais tem dinheiro no Brasil, eles têm influência em quase 90% da dívida pública, é verdade, você tem 30% na mão de bancos, 25% na mão de fundos de pensão, 25% na mão de fundos de investimento e 10% na mão de investidores estrangeiros, tudo isso passando ali pelos bancos, então eles decidem qual reforma vai passar, não vai passar, eles escolhem qual setor vai crescer ou não, porque eles escolhem para quem vai dar o crédito, etc, só que tem um ponto que é o seguinte, esse dinheiro não é dos bancos, esse dinheiro está nos bancos, então o maior dano que existe com o modelo atual é o fato da gente dar aos bancos um poder que não é de direito deles, os bancos fazem sombra com chapéu alheio, os bancos chantageiam o governo com o dinheiro que é nosso, mas as pessoas nunca pararam para falar sobre isso e em poucos lugares do mundo, mas tem um exemplo de um banco chamado Triodos que começou na Holanda e é um banco incrível que ele falou o seguinte, calma aí, eu quero dar esse poder de volta para as pessoas, eu quero dar o poder para elas escolherem o que elas querem financiar com o dinheiro delas, porque você tem um ponto que é o seguinte, às vezes, por exemplo, a Miriam é vegana, eu estou inventando aqui, a Miriam é vegana, mas às vezes ela não sabe e o dinheiro dela do Itaú está financiando a JBS, às vezes a Marie é uma ambientalista e o dinheiro dela está financiando a Vale, a gente não sabe porque a gente deixa o dinheiro no banco e o banco usa o nosso dinheiro e isso é um instrumento de poder muito grande, é como se, e eu vou dar um caso real de uma amiga que está fazendo um documentário sobre um dos maiores condomínios do Brasil, um dos maiores prédios com mais apartamentos e ela diz que tem um morador, são mais de 3 mil apartamentos no condomínio, e tem um morador que é o mais antigo e que ele conseguiu pegar uma procuração de mais de mil apartamentos, então é o seguinte, ele tem um apartamento, mas ele decide tudo nas reuniões de condomínio, então ele é um ditador no prédio, é mais ou menos isso que a gente faz com os bancos, a gente dá a procuração para os bancos votarem por nós, e aí eu falei, caramba, essa ideia do Triodos é fantástica, vamos mudar, porque isso tem duas vantagens, primeiro, você dá para as pessoas esse poder e tira dos bancos, eu acho que o maior câncer que a gente tem no país hoje em dia é a forma como o sistema financeiro está estabelecido, é impossível mudar esse país se a gente não mudar a lógica desse sistema financeiro, e aí eu tive a ideia de fazer aquele Finapop, que é aquela operação com as cooperativas do MST, a gente falou o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, o Stedley conversando comigo, falou, pô Edu, a gente tem que terminar uma agroindústria lá do Sul, perto de Porto Alegre, e falta um milhão e meio de reais, o BNDES cortou a linha depois que entrou o Bolsonaro, a gente quer pegar a Pronaf, mas não tem uma Pronaf, eu falei, não, vamos juntar, eu junto uns amigos, a gente faz e faz como um projeto piloto, nós investimos só para lançar o conceito no Brasil desse negócio, então a gente, o conceito vai ser o financiamento popular da agricultura familiar, e vamos falar para as pessoas essa história toda, que elas estão dando poder para os bancos, que os bancos estão votando no mundo que elas querem com o dinheiro delas, que elas deveriam poder escolher que tipo de coisa que elas querem financiar, aliás, o lema do Triodos é Finance Change, Change Finance, financie você a mudança, escolhe o que você quer financiar, e aí fizemos o negócio e teve um interesse enorme, e aí, e eu vou falar algumas coisas aqui, que eu, enfim, considero que a gente está num foro onde as coisas ficam aqui, o que a gente fala, e aí a gente falou, vamos fazer agora para o pequeno investidor, agora que lançamos o conceito, vamos fazer, lançar essa ideia para o pequeno investidor fazer e mostrar que um governo pode fazer isso, e mostrar que dá para fazer grande, porque na pequena era um milhão e meio de reais só, e aí no final tinha que completar, eu botei um pouco a mais, aí eu botei 600 mil, meu sócio botou 300, nós dois juntos botamos 900, para dizer que o negócio funcionava, entendeu? E funcionou, ficou de pé, mas a gente tinha dúvida, será que quando a gente tiver que captar um valor grande e com um monte de gente vai funcionar, será que as pessoas estão dispostas a receber menos de taxa, de retorno financeiro, e eu gosto de falar retorno financeiro, eu não gosto de falar retorno, porque o retorno de uma operação é tudo que volta para você, então se você investe na Taurus, você pode ter de retorno financeiro um valor alto, mas pode ter de retorno algum parente teu que é morto por um tiro da arma da Taurus que você financiou, então tudo isso é retorno, então o meu ponto era o seguinte, eu acho que as pessoas estão dispostas a receber menos retorno financeiro se elas souberem para onde vai o dinheiro delas e para elas poderem escolher o mundo que elas querem e mais, eu acho que isso é muito mais poderoso do que filantropia e eu tenho uma implicância com filantropia, eu acho que filantropia é a maneira, eu acho que tem que ter alguma emergencial para as pessoas que estão morrendo de fome de hoje para amanhã, mas eu acho que filantropia da forma como é vendida é a solução para os muito ricos manterem o mundo do jeito que está e ainda poderem comprar um sono tranquilo, entendeu? Ou seja, a gente não mexe no sistema, dorme tranquilo e ali dá uma graninha todo ano de ajuda para o Natal do Papai Noel com oelhinho da Páscoa de chocolate e resolvemos o nosso problema, esse negócio me incomoda demais e eu falei assim, vamos fazer o seguinte, o cara que doa mil reais, com mil reais ninguém faz nada, agora, se você falar para o cara, faz o seguinte, em vez de doar mil reais, você abre mão de mil reais de retorno porque abrir mão de mil reais de retorno significa investir e eu estou lançando números aqui sem a preocupação de estar ali na crava, significa abrir mão se você poder investir cem mil reais, se você investir cem mil reais vai ser como se você estivesse doando mil reais que é o que você vai ganhar a menos investindo aqui, mas com cem mil reais a gente pode fazer uma revolução, com mil reais a gente não consegue fazer nada, então essa é a grande ideia de você fazer, agora a única coisa que você precisava para o cara dar cem mil reais era o que? Dar uma sensação de segurança, o cara se sentir que o dinheiro dele ia voltar, então a gente falou vamos começar pelo MST, por quê? Porque é super organizado, tem uma produção que já vende um monte de coisa, tem ativo, tem máquina, tem contrato, tem tudo isso, vamos começar pelo MST e aí fizemos essa operação que demorou um ano e quatro meses, eu trouxe o João Paulo Pacífico da Gaia, é um amigo meu, o único cara que eu conheço do mercado financeiro que tem uma mente super progressista e depois de me conhecer piorou muito, ficou muito mais progressista porque eu, assim, depois de eu fazer a minha conversão aí você começa a querer converter os outros também e convertir o João Pacífico, né? E aí a gente fez essa operação e aí, gente, é isso que eu ia falar que tem que ficar aqui, assim, durante um ano e quatro meses a gente viu que a gente tinha acertado o centro do alvo, porque todas as tentativas de sabotagem e boicote que vocês puderem imaginar, as mais sujas do mundo aconteceram, mas foi coisa de filme, a corretora que foi contratada para distribuir a oferta, a corretora, ela começou, ela a fazer denúncia para não sair operação, por quê? Porque os clientes dela do agronegócio falaram que aquela operação não podia sair de jeito nenhum do MST. Aí você começou, assim, uma hora antes do lançamento do negócio, eles ligaram e falaram assim, gente, olha, não pode ter, a corretora falou, nossos advogados falaram que não pode ter a live e a gente teve que peitar o negócio, mas contra tudo e contra todos, a gente lançou essa operação e o MST falou assim, gente, olha, a gente arranjou um investidor que coloca a cota subordinada, o que é a cota subordinada? Para quem não conhece essas nomenclaturas, cota subordinada é o seguinte, vamos supor que você vai captar 10 milhões de reais, e aí desses 10 milhões de reais você tem 10 pessoas que cada uma investiu um milhão, se você tem uma inadimplência de 500 mil, teoricamente, cada um perdeu 50 mil reais, não é isso? Cada um que investiu arca com 50 mil reais. Quando você tem uma cota subordinada, significa alguém que aceita o primeiro risco, normalmente para ganhar um pouco mais se dá tudo certo, então ele corre mais risco, mas ele é o cara que toma o primeiro risco. Então, por exemplo, se você tem de 10 milhões, um milhão de cota subordinada e 500 mil não paga, esse cara que investiu um milhão, ele perde 500 mil e o resto não perde nada, o resto só começa a perder depois que a inadimplência é acima de um milhão e usa-se muito isso no mercado de dívida para dar proteção e chamar as pessoas e por que você faz isso? Porque aquele cara que investe a cota subordinada, ele conhece muito bem o negócio, então ele tem uma segurança muito maior do que os outros, então ele está disposto a fazer isso. Fizemos isso, o MST conseguiu colocar a cota subordinada, 3 milhões dos 17 milhões e meio e, gente, contra tudo e contra todos, sem gastar um centavo, um centavo de marketing, a gente conseguiu e com a corretora não abrindo as contas, não atendi o telefone, não respondi um monte de e-mail para tentar boicotar a operação de qualquer jeito, a gente teve 5 mil pessoas que abriram conta na corretora, 5 mil pessoas, 1.500 conseguiram comprar a aplicação e dessas 1.500 que conseguiram aplicar, a gente completou os 17 milhões e meio de reais e, no meio da operação, a CVM suspendeu a operação por causa de pedidos que ela teve e suspendeu dizendo que não estava escrito que era para o MST, só que, gente, não era o MST que estava captando, eram as cooperativas e o MST não tem sequer CNPJ, o MST é um movimento, é uma ideia, é tipo fora Bolsonaro, é tipo Gol Vegan, é alguma coisa assim, é como você dizer o seguinte, a sua empresa, Paulo, só vai poder fazer uma captação se vocês disserem que são cristãos, se vocês disserem que são socialistas, entendeu? Mas foi isso, e aí, tudo bem, a gente põe, mas foi para esfriar o negócio, que estava com muita mídia, não sei o quê, mas aí saiu a operação. E aí, quando saiu a operação, o presidente até me ligou, o Lula, eu falei, presidente, para parabenizar, estava super empolgado, eu falei, isso aqui é o seguinte, isso aqui o Estado tem que entrar e o Estado fala o seguinte, olha só, eu vou botar 20 bilhões de reais, só que 20 bilhões que eu vou colocar, não é gasto, não, não é gasto, é garantia, é a cota subordinada, que volta o dinheiro todo para o Estado e ainda volta com uma rentabilidade se a economia estiver bem, se as empresas estiverem pagando bem, então o Estado, o Estado põe 20 bilhões e capta 200 em cima, por quê? Ele dá a garantia, por exemplo, Pronaf, Pronaf, da agricultura familiar, aí depois eu volto aqui para mim com a empresa, inadimplência histórica do Pronaf é menos de 1%, a gente deu proteção de 17%, então vamos supor que a inadimplência média seja, eu vou chutar um número qualquer, 5%, só para ter um número qualquer aqui, que seja 5%, se o governo põe 10% ali de garantia e aí ele usa os bancos públicos para falar o seguinte, olha só, vocês podem escolher, vocês querem fazer o quê? investir na pequena empresa do Maranhão, vocês querem investir na pequena empresa do Rio, vocês querem investir em cooperativas de pesca, vocês querem investir no agronegócio, as pessoas passam a ter o poder de financiar o mundo que elas... Isso é revolucionário, só que o seguinte, você com 20 bilhões que você não gastou, você capta 200 que não entram no orçamento do governo, não gastou um centavo do orçamento, você conseguiu, mas aí você fala, Eduardo, mas de onde veio esse dinheiro todo? Ele está hoje nos bancos, a única coisa que você fez foi deixar as pessoas escolherem e você canalizar, a única coisa que você fez foi tirar o poder dos bancos, não tem mágica nenhuma nessa história, e isso assim, e só para vocês terem a ideia de como o negócio do MST foi revolucionário, as cooperativas do MST, e para vocês eu não preciso falar a visão que a sociedade tem de MST de Jornal Nacional, de terrorista, comunista, todos os istas do mundo, o MST captou por uma operação de cinco anos na metade da taxa que o Tesouro Nacional capta para três, vocês têm noção do que é isso? A taxa livre de risco no Brasil é do Tesouro Nacional, a Ambev, a Ambev paga o dobro para captar para metade do tempo do MST, isso assim, talvez seja um caso a ser explicado no mundo, acho que não tem nenhum caso no mundo, na metade da taxa livre de risco do país, o movimento social mais agredido conseguir captar, eu acho que é uma coisa inédita, então isso é uma coisa que dá para fazer em uma escala enorme, você precisa de Banco do Brasil, Caixa, e dos bancos regionais, BRB, Banco do Nordeste, etc, mas dá para fazer isso muito grande, aí a gente entra no segundo conceito, que é um conceito que acho que, assim, e eu já falei isso para vários partidos de esquerda e talvez aqui nesse foro seja o lugar ideal para falar, é uma bola quicando, que caramba, não é possível que a gente não pegou ainda, tem um conceito chamado Community Wealth Building da esquerda de Londres, e esse conceito é sensacional, que é o seguinte, a riqueza que é gerada na comunidade, ela tem que ficar na comunidade, e é isso que faz a pequena empresa e a microempresa prosperar na comunidade, porque não adianta a gente chegar para uma cidade tipo, sei lá, pegar uma, qual que é a cidade? Itaco e Coicetuba, escolhi logo, porque eu tenho mais dificuldade de falar o nome, mas vamos supor que você pega essa cidade, que eu não vou nem repetir que eu falei certo, eu nunca consigo falar certo de primeira, mas pega uma cidade menor, aí você fala assim, não, vou fazer um investimento recorde ali na cidade, 20 milhões de reais para fazer um ginásio poliesportivo, uma estrada, enfim, um complexo hospitalar, qualquer coisa assim, aí são 20 milhões de reais, aí vamos supor que você usa isso para fazer uma estrada ali, asfaltar tudo, etc, só que você contrata o cara aqui da Faria Lima, aí você dá 20 milhões de reais para o cara, você fica com uma cidade, com uma estrada, assim, tinindo, e ninguém pode nem usar, nem carro as pessoas têm, entendeu? Porque o dinheiro, ele passou ali pela comunidade, não ficou na comunidade, e eu aprendi isso quando eu morei num quilombo, eu morei num quilombo, e a gente tinha um programa de aquisição de alimentos, que vocês devem conhecer muito bem, e aí o que aconteceu? eles tinham garantido um volume e um preço para vender a produção deles, porque nos governos do Lula e da Dilma, a gente tinha isso muito forte, e aí eles se programavam, e aí quando eles se programavam, eles nas cooperativas, investiam, faziam a sua creche, faziam ali o postinho de saúde, faziam uma quadra pós-esportiva, reformavam a rede elétrica, tudo com dinheiro da cooperativa, e além disso, todas as comunidades eram parceiras, tinha troca de sementes, tinha troca de experiências, tinha intercâmbios, eles não entravam mais na mata para tirar palmito de uçara, não matavam mais animal selvagem para comer, porque não precisavam, aí entrou a turma neoliberal e teve uma ideia brilhante, caramba, vocês estão garantindo preço e volume? Vocês não leram o livro lá de economia não, do terceiro semestre? Pô, você tem que botar para competir, botou para competir esse preço vai cair para caramba e a gente vai economizar um super dinheiro com alimento, só que o dinheiro, gente, não existe um centavo que é gasto que não seja com pessoa, todo real gasto por qualquer um, por qualquer empresa, sempre vai parar na mão de uma pessoa, até porque empresas são ficções jurídicas que são on por pessoas, são de propriedade de pessoas, então quando ele fala não, a gente está economizando um dinheirão em alimento, eu brincava assim, pô, você já viu uma couve andando com 50 reais no bolso? Já viu uma alface andando com 10 reais? Não existe, o que aconteceu foi o seguinte, no momento que o cara fez isso e cortou esse programa para ter mais barato, o que aconteceu? Essas pessoas pararam de vender, então elas pararam de receber esse dinheiro e quando pararam de receber esse dinheiro, os mercadinhos locais todos quebraram, porque essas pessoas não tinham mais como comprar. Quem começou a ganhar esses contratos? Os fazendeiros, porque tinham crédito mais barato, usavam agrotóxico, tinham máquina para poder crescer em escala e usavam, qual o trabalho? O dessas pessoas que perderam o contrato do PAA, que contratavam a preço de semiescravidão. Essas pessoas passaram a ficar longe dos filhos, podiam antes trabalhar em casa, na comunidade, passaram a ficar longe dos filhos e não acompanhar a educação deles, voltaram a desmatar cortar palmitos do sara ilegalmente, matar os animais. Então, assim, enquanto o prefeito está dizendo economizamos 2 milhões de reais, o custo é assim, é no mínimo 50 vezes isso. E no final, ele vai ter que ter um programa que vai custar muito mais de 2 milhões de reais para comprar alimento para essas pessoas que vão voltar para a miséria, já estão voltando, estão voltando, aliás, nos números do país. E porque esse é o conceito de community wealth building, entendeu? o dinheiro, a riqueza ficava ali na comunidade. Então, quando a gente fala de microempresa, eu acho que realmente a gente tinha que ter uma valorização enorme de projetos que são feitos nas localidades que fazem a riqueza ficar na localidade. Eu li, viu, Paulo, o material e eu vi muito esse negócio na Itália que você escreveu ali da proteção das pequenas redes, onde as grandes não podem entrar e etc. Isso é essencial. Isso é essencial. E por que é essencial? Porque isso faz o desenvolvimento... Eu tenho gravação em vídeo de um documentário que vai sair das viagens nos acampamentos que eu moro do MST, eu entrevistando o prefeito de partido da base bolsonarista, da base bolsonarista, me falando em vídeo o seguinte, olha só, a verdade é que é o seguinte, isso aqui era uma cidade fantasma, tudo as moscas, os equipamentos da praça, tudo largado, sujo, quebrado, aí o MST ocupou aqui as terras, olha a praça, tudo pintado, tudo novo, comércio bombando, ele falou assim, os caras passaram a gerar receita aqui, a gente tem arrecadação de imposto, a gente tem gente que vai comprar tijolo, remédio, band-aid, comida aqui, então ele falou assim, se hoje eles saírem daqui, acabou a nossa economia, a nossa economia depende deles, eu volto a dizer, esse é o conceito de community wealth building, só que esse conceito ele é mais amplo, ele fala sobre responsabilidade ambiental, socioambiental, de uma maneira, de leis trabalhistas, de condições de trabalho, de diversidade, tudo isso, que não tem nada a ver com esse negócio de ESG hoje, esse negócio que está na moda das empresas no Brasil de ESG, o conceito é ótimo, mas eu trabalhei em banco 20 anos, como é que funciona? Você chega e procura, vem cá, qual profissional que consegue fazer eu ganhar esse selo e continuar fazendo as mesmas coisas que eu fazia no passado? Antigamente era compliance, quando lançou compliance, o pessoal contratava, falando assim, vem cá, quem que eu tenho como contratar para eu ganhar esse selo aí de compliance e continuar fazendo as coisas do mesmo jeito? Hoje em dia é ESG, a gente está falando de coisas de verdade, ou seja, uma preocupação genuína, real, verdadeira, com a questão das condições de trabalho, do dinheiro ficar na comunidade, etc. Aí eu vou para as minhas ideias mais heterodoxas, que são coisas que eu quero fazer, eu, Eduardo. Eu, por exemplo, eu quero criar um selo de empresas que cumpram características que, para mim, são características para um mundo melhor, para um mundo mais perto de um socialismo que eu acredito hoje em dia. Então, por exemplo, empresas que distribuam no mínimo 50% do seu lucro, que tenham efetivamente uma diversidade de gênero, de raça, que empregue as pessoas da comunidade, que o dinheiro fique na comunidade, etc. E quando eu conseguir tudo isso, eu vou, e obviamente a gente está crescendo para isso, está captando, não é só o meu dinheiro, eu quero emprestar dinheiro a zero. Então, é o seguinte, eu quero dar uma vantagem competitiva para a empresa que constrói o mundo que eu acredito. Porque eu estou terceirizando essa construção de mundo que eu acredito. porque hoje em dia, se uma empresa quiser fazer, enfim, uma distribuição de lucros maior, ter uma participação dos empregados no conselho, obedecer todas as características, contratar as pessoas locais em vez de contratar o monopólio que acaba vendendo mais barato, ela acaba ficando com um produto mais caro. Mas aí o que eu faço? Eu vou fazer, Eduardo, empresário. Eu vou perder dinheiro com isso, mas é melhor do que doar dinheiro para mim eu fazer um negócio desse. Eu falo assim, não, então eu vou fazer que nem o negócio do MST. Eu vou te financiar a custo zero ou a inflação ou alguma coisa assim. Porque o seu dinheiro vai vir mais barato do que o outro. Porque eu sei que você é melhor produzindo isso do que o cara grande. Porque o cara grande não é tão eficiente. Isso é outra característica do monopólio. Depois de um tempo ele vai perdendo eficiência, ele vai perdendo criatividade porque ele não precisa mais disso. Então você tem aquela linha de crescimento, de inovação e etc. E depois você entra no S. O cara deixa porque ele não precisa de nada disso. Então eu acho que deveriam existir linhas de financiamento específicas e muito mais baratas para micro e pequenas empresas que cumprissem um papel de desenvolvimento regional, desenvolvimento local e etc. Isso eu acho que o governo poderia fazer e o governo sai ganhando muito com isso. ainda na heterodoxia aqui. Depois a gente volta para mais uma ortodoxa só para a gente... Mas então já que eu embalei na heterodoxia. Essa questão que é muito cara ao nosso amigo Fagnani, Paulo, da progressividade dos impostos. Aliás, eu queria depois até... Eu achei muito interessante essa questão que mostra a regressividade dos impostos das empresas que vocês mostraram naquele trabalho. Eu queria depois estudar a fundo isso que eu posso ajudar a ser um propagador dessas coisas para vocês. Meter a boca no trombone hoje em dia é minha especialidade. Eu posso fazer isso para vocês em relação a isso. Mas o que eu achava? Eu achava que no Brasil a gente tem essa história do imposto sobre grande patrimônio etc. E, enfim, eu acho isso importante, mas não acho que é a bala de prata que todo mundo acha. Tem muita gente que fala assim que o Brasil precisa é de imposto sobre grande patrimônio. Se a gente hoje colocar imposto sobre grande patrimônio vai dar uma ajuda, é importante, etc. Mas vai continuar tudo igual, a mesma desigualdade, a mesma pobreza, a mesma miséria com 30 bilhões a mais no caixa. Então, assim, não é isso que vai fazer a grande diferença. Uma coisa que eu achava que ia fazer a diferença era o seguinte, e aí é ultra-heterodoxo, no nosso grupo aqui, porque eu falei para o Fagnani e ele adorou a ideia, as pessoas muito ricas no Brasil funcionam como se fossem bancos. Elas funcionam como se fossem bancos porque elas vivem, enfim, da rentabilidade do dinheiro delas. Se vocês entrarem hoje, hoje, agora, na taxa de fechamento dos títulos públicos, aliás, hoje abriu bastante a taxa de juros, os mercados hoje tiveram uma performance horrorosa, se você fizer uma aplicação para cinco anos no Brasil, se você ficar sentado, assistindo série no Netflix e tomando suco, em cinco anos, você vai ter mais ou menos 60% de rentabilidade líquida ali no bolso. Líquida não, bruta, mas líquida também não vai ser muito longe disso, vai ser 50% ali, 50 e poucos por cento, porque aí cai a alíquota com esse tempo todo. Então, é o seguinte, gente, ninguém abre negócio nenhum e todo mundo fica ali funcionando igual o banco. O cara vive de emprestar dinheiro, o cara é um agiota ali. O que eu acho que tinha que ter no Brasil? Eu acho que, a partir de um certo valor, a partir de, por exemplo, que seja 30 milhões de reais, que seja 20, 50, qualquer valor assim, eu acho que tinha que ter um percentual da fortuna dessas pessoas que tinha que ser necessariamente investido numa conta do Banco Central ou de um banco público que rendesse a inflação só. Que nem banco, o banco tem um compulsório, o banco tem, o pedaço do valor que o banco tem é obrigado a ficar investido como compulsório. E eu acho que essas pessoas, que é prejudicial essa liquidez toda ficar na mão desses caras especulando e aumentando as capitales financeiras. E eu acho que esse dinheiro que seria esses 5%, por exemplo, 5% do que excedesse 20, 30 milhões, tinha que ser obrigatoriamente depositado nessa conta do governo que ia render inflação e repassado para as microempresas a inflação. Então, seria uma fonte de financiamento das microempresas, ou seja, o grande obrigatoriamente financiando o pequeno para você ter competição e ter fonte de investimento no pequeno. Você não tomou dinheiro, não é confisco, não é nada. O dinheiro continua sendo caro. Se ele for usar o dinheiro, é dele. Agora, a liquidez que ele tem com percentual tinha que ser investido nisso. Enfim, ultra-eterodoxo, mas só para lançar ideias que eu acredito aqui. Outra coisa, essa é super-ortodoxa, mas que eu vi também no negócio de vocês, que uma das variáveis, um dos pilares é a questão da produtividade. Então, você tem o custo, basicamente, você tem o custo da produtividade. Então, o quanto custa a tua matéria-prima, etc e tal, o quanto custa a mão de obra. Agora, o quanto você consegue produzir por unidade de tempo, por unidade de mão de obra, também faz muita diferença. Que, aliás, é outra besteira que o Paulo Guedes fala o tempo inteiro. Ele acha que, desvalorizando o câmbio, o Brasil vai começar a exportar um monte de coisa numa economia que é toda baseada e lastreada em tecnologia, em software e hardware. Então, não adianta o nosso sapato ficar mais barato lá fora porque desvalorizou o dólar se a máquina da Índia está fazendo dez sapatos enquanto a nossa faz uma. E o problema é que a tecnologia é dolarizada. Cada vez mais tecnologia é uma commodity. Aquele terminal da Bloomberg que vocês veem na frente do Paulo Guedes, só para dar um exemplo, aquilo ali custa dois mil dólares por mês, independente do país do mundo que você está. É em dólar para você ter aquela tecnologia. e é assim que funciona. SAP, os modelos todos... Então, não adianta a gente ter um dólar lá em cima achando que vai sair exportando um monte se, poxa, a gente não tem essa tecnologia e tem que comprar lá de fora. A gente vai ser o quê? Depois do ciclo do pau-brasil, do açúcar, do ouro, do café, vai ser o da soja. Vai ser só ciclo de indústria primária. Aí, qual seria a solução desse negócio? A gente desenvolveu a tecnologia em casa. É isso que a gente está fazendo? O que aconteceu com o nosso investimento em pesquisa e desenvolvimento? Caiu 92% na semana passada, acho que foi o número que foi anunciado. E aí, eu venho para o outro ponto que eu acho que seria muito interessante, que era o seguinte, se aproximar muito das universidades públicas. Então, eu acho, e eu acho que isso vale para a máquina executiva do Estado e para a máquina do setor privado, para os dois, para os dois, porque a gente tem um brilhantismo, um brilhantismo que é produzido nas universidades federais em termos de sistemas de eficiência, em termos de controles, em termos de algoritmos, em termos de até inovações, produtos, etc. Só que isso não chega em lugar nenhum. Fica ali os gaviões das grandes empresas tentando pescar os mais brilhantes e pegar para botar para ser escravo da máquina de moer deles. Então, eu acho que se você passa a ter programas, primeiro, em vez de, porque essas empresas todas contratam consultorias, principalmente, aí se você for pegar, eu falo que é Estado e iniciativa privada, imagina você pegar prefeituras, governos do Estado, etc., em vez de ficar contratando Anderson Consult, Accenture, Price, McKinsey, não sei o quê, se estivessem contratando o conhecimento que é produzido, primeiro que você ia produzir muito mais conhecimento dessas universidades sem até financiamento para pesquisa e até tudo isso, porque elas compram isso, só compram muito mais barato que essas outras empresas, e essas outras empresas grandes para um estagiário para fazer isso. É uma porcaria, a qualidade do negócio. Então, você ajudava a financiar pesquisa nas pequenas empresas e ajudava a jogar produtividade para o setor público e para o setor privado. Então, eu acho que tem que ter um super programa de aproximação das universidades públicas para gerar produtividade e eficiência, tanto no setor público, que contrata, hoje em dia, o setor privado para dar eficiência, e aí é mais um diabinho falando, vou te ensinar a ter eficiência, privatiza tudo, faz competição, ali o pacotinho que não precisa fazer faculdade de economia, tu vai uma tarde, você já sabe o que tem que fazer na faculdade. Então, além disso, eu acho que tinha que fazer para o setor privado também. Então, eu acho que é essa proximidade da Universidade de Rua. E a parte do conhecimento. E aí eu vou falar, Paulo, os últimos cinco minutos agora do Instituto Conhecimento Liberta. E eu não sei nem se tem ninguém do setor de educação aqui, se tiver, talvez não goste do que eu vou falar agora. Mas a minha intenção com o Instituto Conhecimento Liberta é quebrar completamente a espinha dorsal do sistema de educação no Brasil, que eu acho um sistema segregador, é um sistema que só constrói muros, constrói fossos intransponíveis para as pessoas que não têm sorte na loteria biológica da vida, usando o termo do nosso querido Frei Beto. E você tem aqui em São Paulo filhos de amigos estudando em escola que é 11 mil reais por mês e 80 mil de matrícula. É tipo joia de clube que você tem que pagar para entrar na escola. E você vai dizer que esse menino que está indo para o Natural History Museum lá em Nova York para fazer excursão para ver como é a história dos dinossauros vai competir meritocraticamente com um menino que não tem Wi-Fi em casa para poder assistir. não tem condição. E aí eu falei o seguinte, cara, como eu tenho acabei desenvolvendo um relacionamento bom com pessoas brilhantes do meio acadêmico como o Fagnani, por exemplo, o Gessé Souza, Gisele Cittadino, enfim, várias pessoas, eu falei assim, eu vou criar uma universidade de tudo para todos. Então, o que você quer ensinar lá? Onde eu miro tudo. Três pilares de conhecimento das ciências humanas que eu chamo de cultura, um da espiritualidade, que não é religião, é espiritualidade, eu já explico para vocês, e um de ferramentas profissionais. Então, de ciências humanas, sociologia, história da música, história do cinema, história da arte, história do Brasil, aí é filosofia, psicanálise, direito, democracia, tudo isso, com os maiores nomes assim, do país, do Brasil, que os coordenadores de PUC, USP, Unicamp, em espiritualidade, mindfulness, meditação, negociação de conflitos, para aquela firmeza que a pessoa precisa ter para poder mudar um país como a gente tem no Brasil, você precisa ter uma firmeza de espírito enorme, não estou falando de religião, estou falando de força, de caráter, de espírito, e eu gosto da palavra espírito, espírito vem do pneuma, em grego, é ar, espírito é isso, é o que nos empurra, é o ar que nos anima, e ferramentas profissionais, então eu queria ter todos os idiomas, então inglês, mandarim, francês, espanhol, todos eles, queria ter os programas de computador, Excel, PowerPoint, os programas de edição de vídeo, programação de linguagem de computador, e queria ter ofícios, então sei lá, de fotografia culinária, de instalações elétricas, a marketing digital, eu queria ter essas ferramentas, e eu queria que isso fosse ou de graça ou quase de graça para todo mundo, e aí quem pudesse pagar e pagasse um pouquinho a mais, bancava quem era de graça, porque eu não queria ter ajuda de ninguém financeiro, não queria que o Instituto Itaú me financiasse, porque se ele financiasse ele ia dizer o que o professor podia dizer ou não, não queria que nenhum partido político financiasse, senão depois também ia acabar dominando ali, eu queria que os professores tivessem a liberdade de ensinar o que eles acreditam, uma coisa freiriana mesmo, uma educação libertadora, e aí a ideia era o seguinte, poxa, para dar as bolsas, para garantir que a gente dá para quem merece e para quem precisa, e ao mesmo tempo recupera uma coisa que está sendo destruída no Brasil, até por um ataque, claro, institucional, mas também por uma mudança de comportamento, eu falei, vamos jogar para as instituições que a gente quer que se fortaleçam, porque, por causa da reforma trabalhista e meios, redes sociais, etc., os sindicatos, as associações, elas passaram a ter muito menos associados, muito menos pessoas contribuindo, então a gente falou, então é isso, vamos jogar de volta as pessoas para esses lugares, se elas querem ter bolsa, tem que ir lá, tem que bater na porta dos sindicatos metalúrgicos, do ABC, tem que bater na porta da Educafro, tem que bater na porta da UNE, tem que bater na porta do, enfim, de outros sindicatos, movimentos comuns, da Associação de Moradores do Complexo da Maré, da Associação dos Moradores de Heliópolis, porque aí a gente ajuda a organizar a base, e aí a gente faz a releitura dos movimentos eclesiais, das comunidades eclesiais de base, dos grupos que se reuniam para a gente organizar tudo de volta, e aí esse negócio tem um poder enorme, até político no melhor sentido da palavra, de formação e etc. E aí lançamos o negócio do ano passado, eu fiz um mega investimento, e aí a pessoa, qual o seu plano de negócio? Eu falei, meu plano de negócio é todo mundo poder estudar nesse negócio, e eu não vou usar nenhuma variável de maximização de lucro, a maximização, todo mundo tem que poder estudar. E aí a gente fez, e detalhe, e como eu queria dar um recado político para o sistema de ensino no Brasil, eu falei, eu vou pagar 10 vezes mais a hora-aula do professor, eu não vou pagar duas vezes não, eu vou pagar 10 vezes mais. Então, a gente lançou o negócio há um ano atrás, ele paga a hora-aula do professor, dependendo se é um professor universitário, porque hoje a gente tem preparatório do Enem todo lá, porque o Frei da Vida, Educafo, pediu, a gente tem o preparatório da OAB todo lá, com mais de, com as 17 disciplinas do preparatório da OAB, tem 80 cursos no negócio, começou agora com os maiores nomes do mundo, então, Noam Chomsky lá, Wolfgang Schultz lá, Nancy Fraser vai ser o próximo, estão trazendo os maiores nomes do mundo para o negócio, os maiores nomes do Brasil também, e aí os professores aqui no Brasil ganham por hora-aula de 500 a 700 reais, por hora-aula, que eles dão lá. e os alunos pagam para fazer tudo, e detalhe, não é uma plataforma de cursinhos não, de palestras de professores, são cursos com conteúdo que tem na universidade, então, cada módulo tem de 15 a 20 horas, é como se fosse uma pós-graduação do INSPER, do IBM, igualzinho em termos de quantidade de hora, então, cada um, que a gente está a função mais de 80, hoje a gente tem mais de mil horas gravadas, e são dadas quase todas as aulas ao vivo, que nem numa universidade, para o aluno poder interagir, tem grade de horário, tudo, e depois fica gravado, para quem perdeu poder assistir, e a gente fez a plataforma todas que é a mais moderna do Brasil, o cara pode entrar, fazer as anotações dele, exportar para o Word, ter um fórum de debate dos alunos da aula, um negócio que é único também, em um ano, e aí o preço, 42 reais, para quem pode pagar, então, imagina uma casa inteira, pode estudar 80 cursos, todas as pessoas da casa, 5 idiomas, programação, por 42 reais por mês, é assim, é de graça, são 7 euros por mês, é um centésimo do que custa uma universidade, e quem pode pagar um pouquinho mais, paga 59, e aí esse banco uma bolsa, e quando a gente faz algum evento assim, aí a gente dá duas bolsas para cada um que faz esse negócio, a gente completou um ano semana passada, sem uma ajuda da mídia, vocês não viram, é claro, vocês não vão ver a gente em lugar nenhum, a não ser quando a gente faz propaganda da gente, quem é que vai propagar o negócio que no limite pode acabar com os cursos de idioma, pode, e eu já vou te falar qual o objetivo, onde é que eu quero chegar com esse negócio, e hoje a gente tem 40 mil alunos e alunas, já, sendo que mais ou menos é de dois terços, um terço, dois terços pagam, e um terço é bolsista integral, então a gente tem quase 15 mil bolsistas integrais que não pagam nem um centavo para estudar tudo isso, é o maior número de bolsas no Brasil hoje em dia, nem as maiores universidades que valem bilhões fazem isso, onde eu quero chegar? A gente provavelmente vai fazer uma captação agora no final do ano com um grupo de pessoas que tem enfim, bastante dinheiro, são super progressistas, super mesmo, porque a gente quer fazer uma expansão em umas cinco coisas que eu não posso dizer ainda, mas que vão ser uma bomba para esse negócio, ele já tem ao longo desse ano várias iniciativas, por exemplo, a gente está financiando projetos audiovisuais das periferias e dos lugares mais pobres do Brasil que eles, Community Wealth Building, a gente contrata eles para eles fazerem o filme deles no nível alto, tipo Netflix, então, cada bolsa 50 mil reais, só para ter ideia, o Itaú abriu um edital mais ou menos ao mesmo tempo que a gente para também eles fazerem projetos de vídeo, mil e quinhentos reais o Itaú dava, a gente deu 50 mil para cada projeto, é porque deve ser o Itaú deve ter menos dinheiro que a gente, mas aí a gente já tem os projetos para poder fazer parte e receber a bolsa, a equipe tem que ser da comunidade, tem que ter diversidade, homens, mulheres, jovens, mais velhos, tem que, quando não sabe, tem que contratar para formar ali no negócio, então, a gente começou a fazer, vamos começar agora a sair, já saiu o primeiro trailer, vão sair os primeiros projetos agora, os primeiros filmes vão sair, os quatro primeiros e a gente quer fazer um cada ano e agora a gente tem os novos projetos, a gente vai fazer a captação para isso e o meu sonho é em alguns poucos anos fazer como se fosse um IPO de bolsa, mas para os alunos e alunas, eles serem donos do negócio e aí fazer numa taxa de retorno onde aquilo que o cara paga hoje, cada mês que ele paga, em dez anos ele vai receber de volta por causa das pessoas que vão entrar depois do que ele. Então, um financiamento intergeracional que aí eu consigo fazer todo mundo ou ter educação de graça porque foi bolsista ou ter de graça no tempo porque foi financiado por quem entrou depois e aí eu consigo um socialismo na educação, todo mundo tem educação de graça de uma maneira solidária, entendeu? Então, esse é o sonho do ICL. Então, enfim, eu falei para caramba, Paulo, desculpe, mas esse é o risco de me deixar falar. Então, era isso que eu tinha mais ou menos planejado. Eduardo, muito obrigado. É impressionante como a gente atingiu o objetivo de alguém que pense fora da caixa. Era isso que a Marie tinha proposto e é incrível. Eduardo, não teríamos outra pessoa nesse país que pudesse nos trazer ideias tão diferentes. Eu acho que agora o grande desafio, eu procurei anotar bastante aqui, os colegas também, mas a gente vai ter que pegar a gravação de tudo isso que você falou porque tem muita coisa aqui que realmente tem que entrar no nosso documento. Tem algumas propostas suas, são muito revolucionárias e tem tudo a ver com a gente. Eu não, eu, muito obrigado, Eduardo. Eu li o documento hoje, realmente tem um alinhamento muito grande mesmo, de caminho assim, sabe? Exatamente, mas você complementa bem a gente porque você vai além, a gente é meio teórico no nosso documento e você entrou com a parte prática, como se faz? E eu acho que é isso que a gente vai precisar depois explorar com você. Tem algumas coisas que a gente vai querer saber mais o como. Não sei se você já tem publicado, por exemplo, a experiência com a MST é uma coisa que era bom a gente ter os detalhes. Não sei se você já tem isso. Isso é moleza para a gente. A gente senta um dia com o João Paulo Pacífico, que foi o dono da securitizadora que comprou a ideia e fez tudo. Então, isso está tudo modelado. Está tudo assim, é replicar. Está modelado no detalhe o negócio. É isso que a gente precisa. Maravilha. Mas eu queria, antes de passar a palavra, porque nós temos duas debatedoras aqui com você que são a Miriam e a Marie e elas prepararam algumas perguntas para fazer para você. Mas eu não posso deixar de comentar que aqui a gente tem duas presenças que nos honram muito, que é a do Newton Lima, que é uma pessoa que todos aqui adoram, e a do nosso deputado Ricardo Berzoini, que, será que ele saiu agora, nesse momento? Ele estava aqui até há pouco tempo atrás. Então, eu acho que o Berzoini acabou de sair, mas duas pessoas que são muito admiradas por todos nós e que nos dão a honra de estarem aqui presentes e mostram justamente a importância da sua fala, Eduardo. Mas eu queria, então, eu estou vendo que tem muita gente querendo falar, além das duas debatedoras, nós vamos precisar ouvir outras pessoas. Sérgio Mileto tem muito a ver com tudo que você falou também, e eu acho que o Sérgio precisa falar. Eu queria, então, começar agora pela Miriam. Miriam, o que você gostaria de colocar para o Eduardo? Eu preciso que todo mundo seja bastante sucinto, porque a gente tinha combinado com o Eduardo que ele ficaria até às sete e meia, já são sete e vinte, então, não vamos poder estender muito isso, mas, Miriam, por favor. Bom, eu queria, em primeiro lugar, dizer que eu estou encantada com a sua fala, Eduardo, e claro que eu já acompanho o seu trabalho, eu leio o que você escreve, acompanho, acompanhei bastante a questão desse negócio com o MST, mas eu estou realmente muito encantada por várias razões, e a maioria delas é conceitual, do meu encantamento, por quê? Porque na década de 1970, a gente via várias experiências desse tipo de bancos, que eram bancos éticos, bancos que procuravam fazer reunias, a gente brincava de aquelas velhinhas americanas que não queriam mais investir na indústria do cigarro e das bebidas, teve várias experiências desse tipo no mundo, eu fui presidente do Banco da Mulher aqui na década de 1980, 1990, e que era um banco que começou, passou a existir exatamente para poder garantir financiamento para mulheres, porque os bancos tradicionais não davam, a não ser que elas tivessem o aval do marido ou do pai, acredite você, se quiser, ainda era assim. Mas, e depois a gente teve várias oportunidades de trabalhar a questão das cooperativas de crédito. Nós chegamos na época da CIVIS, não sei nem se o Paulo sabe disso, mas nós chegamos, Michel está aqui também, naquela época esteve com a gente nessa iniciativa, nós chegamos a ir à Argentina e procurar com os nossos companheiros da Argentina das cooperativas de crédito montar no Brasil, este lançado na Argentina um cartão de crédito cooperativo, nós procuramos trazer isso ao Brasil e fomos absolutamente boicotados porque o Banco Central não permitia. Bom, então, essas iniciativas, eu conheço também a iniciativa do Banco Triodos e não poderia deixar de falar numa iniciativa que eu gosto muito e que você deve conhecer muito bem, que foi do Grameen Bank que inspirou todo mundo e que hoje já caminha para esse modelo que você está falando, que você falou bastante, que é a questão dos negócios sociais, sair da questão da filantropia, sair da questão do projeto, que todo ano acaba o projeto, você tem que botar o Pires para buscar o financiamento novamente e criar os negócios sociais, que foi uma iniciativa do IULUS e que está indo muito bem, especialmente lá na Ásia, em Bangladesh e em outros países. O que mais me encantou na sua fala é que você traz essa questão do desenvolvimento comunitário, que é uma coisa que a gente sempre falou também e foi muito badalado, isso foi muito aventado lá no começo na década de 1990, no começo dos anos 2000, que era o desenvolvimento local sustentável, que no fundo era a mesma base, era deixar ali. A gente tem até uma experiência muito interessante no Brasil, que você deve conhecer, que é do Banco Palmas, o Banco Palmas fez isso, são anos e anos de dedicação para eles chegarem nesse modelo de que o dinheiro que se consome, se ganha e se consome na comunidade. O que você traz que eu acho excepcional é essa sua conhecimento da área financeira, que é um conhecimento muito apurado na área financeira, na área de banco, e você coloca toda essa tecnologia junto. A gente fala muito isso, eu trabalho muito na questão ambiental, a gente fala muito isso, que a tecnologia, a questão das redes, ela não precisa ser necessariamente ruim, ela pode ser usada para o bem e é isso que você está fazendo. E isso dá uma amplitude, isso dá uma sonoridade para as experiências, que estava lá isolada no Banco Palmas, estava ali isolada no Banco da Mulher, estava ali isolada, são algumas, tudo muito tímido, tudo muito pontual, que não faz a diferença no paradigma de desenvolvimento que a gente busca tanto, que a gente está tentando ajudar a contribuir, contribuindo para que esse paradigma, para que esse modelo aconteça desde muito tempo. Alguns de nós aqui têm 30, 40 anos de ativismo e de militância nesse sentido. Nós entendemos que a pequena e a microempresa e também a média empresa são fundamentais nesse processo, porque elas são grandes geradoras de emprego, mas eu também entendo que não dá para ser mais do mesmo, não dá para a gente ficar só dizendo tem que ter o crédito para a pequena empresa, tem que ter o crédito para a microempresa, tem que ter uma legislação. Não, precisa sair e lá no documento, no nosso documento, inclusive no trabalho que a gente está fazendo lá no NEP, junto com o Newton, no NEP São Paulo, a gente está pensando muito nisso, quer dizer, não adianta a gente ficar falando em empreendedorismo, não adianta a gente ficar falando só em fortalecimento da pequena e da microempresa se a gente não pensar coletivo, se a gente não pensar redes, se a gente não pensar dimensão, se a gente não pensar ampliação, a gente não muda as coisas só no pequeno. No pequeno tem que estar articulado numa rede, com tudo isso e a questão da formação que você colocou aqui e da parceria com as universidades públicas, isso é fundamental. A questão do Pronarco, da agricultura familiar e até mesmo do Agribusiness no Brasil só cresceu por causa da parceria de uma empresa chamada Embrapa que catalisou tudo isso e trouxe todo o conhecimento. O que a gente vê na área urbana é dramático. O que a gente vê, Sérgio e eu temos experiência nesse sentido, você vê que as microempresas e pequenas estão basicamente na área de comércio e serviço. Na área de indústria, na área da pequena indústria, elas passam a fazer, elas passam a ser maquila das grandes, elas passam a trabalhar para fornecer para as grandes com tudo aquilo que você falou que é absolutamente verdadeiro. E agora, mais ainda que essa questão dos marketplace, no qual elas acabam também deixando um monte de dinheiro lá. Então, eu quero te parabenizar e quero dizer que eu acho que nós temos muito a aprender, muito a aprender com todas as experiências que você trouxe, muito a colocar essa questão do novo, da inovação, da ciência, da tecnologia como fundamental. Eu acabei de chegar de uma viagem, passei um mês na Suíça e é impressionante a valorização que se tem da pequena e da microempresa, a proibição, as reservas de mercado, Paulo, a inexistência de grandes redes de farmácia, grandes redes de supermercado, mas tudo isso é feito com muita tecnologia, com muita inovação. A inovação, a tecnologia está disponível para o pequeno e para o micro e aqui ainda não está, especialmente se você olhar na economia popular, porque não está o conhecimento, como é que vai estar a inovação? A inovação vem do conhecimento, a tecnologia vem da inovação. Então, acho fundamental, quero te dar os parabéns, não vou nem fazer pergunta, só quero fazer essa colocação. Parabéns. Obrigado, Miriam. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Eduardo, nós tínhamos combinado até às sete e meia, dá para ir até às oito? Vamos, o único problema, às sete e quarenta e cinco, vamos fazer no meio do caminho, deixa eu só te explicar o porquê, que você vai entender. Eu sou casado com a Marisa Letícia do cinema, porque a minha companheira foi a Juliana Baroni, que fez a Dona Marisa no cinema. Sim, sim. Eu estou brincando de Marinas e Letícia, porque eu estou falando aqui com a turma ligada ao PT. E ela foi para o Rio de Janeiro gravar um filme, um mês lá, e a gente tem uma filha de sete anos, então, assim, ela está sozinha esse tempo todo aqui, tem que jantar, tem que dar banho, tem que... Eu estou fazendo o papel de pai, mãe, empresário, professor, de tudo ao mesmo tempo. Então, só porque eu tenho esses afazeres com ela, pode ser? Não, perfeito. Não, 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 está perfeito. Eu adoraria, eu ficaria aqui até às onze da noite, porque eu adoro conversar sobre essas coisas. É mais por causa da pequena mesmo. Entendo. Não, mas foi combinado às sete e meia, você tem toda a razão. Deixa eu só, então, colocar uma ordem aqui, nós temos uma gente que vai falar agora, depois temos... Deixa eu te falar, Paulo, desculpa te interromper, mas eu tranquilamente acho que a fala da Miriam de alguma forma me representa aqui, eu só queria talvez completar um pouco e dizer que eu acho que a gente tem que pensar um pouco com esses paradigmas totalmente renovados e ao mesmo tempo pensar no plano emergencial, a gente está aqui falando que filantropia não é exatamente o nosso propósito político na vida, mas acho que tem um plano emergencial no qual a gente tem que pensar também, acho que talvez a gente possa avançar em outro momento, pensando em como esses dois planos possam conversar entre si. Acho que essa é a minha contribuição nesse momento e acho que, Paulo, desculpa, eu te interrompi, mas acho que eu tranquilamente posso deixar a palavra com o Newton, com quem mais está inscrito aí para falar. Ok. Nós temos o Newton para inscrito, eu queria então passar para o Newton, depois o Sérgio Mileto, e vamos ver, se der mais tempo a gente coloca mais uma pessoa, senão temos 15 minutos no total. Newton, por favor. Está sem som, Newton. então, E agora, Paulo? Agora estamos ouvindo, estamos ouvindo. Está sem imagem, mas dá para ouvir. Bom, primeiro, tá, eu vou, tirei a imagem aqui, que é para... Mas agora sumiu o som também. Newton, sumiu a imagem? Eu acho que ele caiu, eu acho que ele caiu. ele caiu. Então, Sérgio Mileto, você não quer falar, então? Faz a sua pergunta. Bom, vou falar bem rapidinho também, Paulo Eduardo, obrigado por tudo que você falou, me sinto contemplado com a sua visão, com a sua ousadia. Eu sei o que você está sentindo, porque na conferência de comunicação eu participei representando o setor empresarial. E ao representar o setor empresarial, eu fui muito bem recebido pelos empresários. Aí, quando eu comecei a me manifestar, eles perguntavam assim, mas qual é o seu chapéu? Quem que você representa? E, na verdade, o que a gente queria era... Só uma coisa, Newton, você entra depois, Newton. Ok, obrigado. Obrigado. Bom, eu queria dizer que eu estou super contemplado, mas eu queria colocar dentro da tua ousadia mais duas ousadias para reflexão, sem fazer uma grande análise, mais meio que inspirado no Piketty, que fala ainda 110 mil dólares para cada cidadão ao fazer 18 anos, e o mundo tem dinheiro para isso, considerando que só 15% do capital é investido em produção, é de que, no Brasil, a gente adotasse aquilo que a juventude socialista suíça, que a Miriam falou, pouca gente sabe, pensa que, ao contrário, a Suíça é um dos países do mundo de mais baixo imposto. Se paga muito e pouco imposto na Suíça, porque é o país de mais altos salários do mundo. Então, as pessoas têm muitas condições e têm um mercado muito forte. E, puxando esse gancho, nós sentimos que, no Brasil, um dos grandes problemas da pequena empresa é a falta de mercado mesmo. As pessoas estão fora do mercado. O mercado nosso é ridículo. Por quê? Porque os salários e o ganho da população mais pobre foi expropriada nesses últimos 60 anos em 80%. O salário mínimo, hoje, a renda mínima deveria ser R$ 5.300. E, muitas vezes, até o pequeno empresário se assusta quando a gente fala isso. Então, para poder financiar isso, a minha proposta para você repetir é a gente criar o salário máximo. Porque, para ter um salário mínimo maior, nós precisamos ter um salário máximo. E a juventude socialista suíça, a JSS, está propondo 99% de imposto sobre as grandes fortunas, sobre o salário máximo. O que nós estamos falando? Já é um absurdo alguém valer mais e, no capitalismo, quando alguém ganha mais que outro é porque ele vale mais que o outro. Não adianta dizer que não vai... Não, se ele ganha mais é porque ele vale mais. E, se ele vale mais, agora, se alguém valer o dobro já é um absurdo. Então, a gente podia pôr um teto. Olha, o salário mínimo é R$ 5.300, que é o do Diese. O cálculo não é meu, é do Diese, esse valor. e o salário máximo, ninguém pode ganhar mais que R$ 50 salários mínimos ou que R$ 10 salários mínimos. E quem não conseguir viver com R$ 10 salários mínimos ou com R$ 50 mil, o problema dele, se vira, tem que aprender. Vai aprender com os mais pobres como é que se vive com menos isso. Então, queria te colocar isso e te agradecer muito tudo o que você falou, mas queria abrir uma ponte, porque, junto com o Miriam, nós fazemos parte de um grupo de desenvolvimento da Zona Norte de São Paulo, com experiências muito bem-sucedidas que poderiam ser melhor-sucedidas se tivesse capital de giro. Então, nós estamos pegando gente muito pobre que está conseguindo fazer fundos para investir, por exemplo, para atender compra pública. Só que, para isso, precisa fazer uniforme, você precisa comprar tecido, comprar máquina, manter, e falta isso. Então, queria, uma hora dessas, poder garfar uma consultoria tua e dos teus companheiros, alguém que você indicasse, para ver como é que a gente pode trabalhar esse tema dentro lá da Zona Norte de São Paulo, mais especificamente na Casa Verde, Casa Verde Alta, que tem um trabalho lá de desenvolvimento do território muito importante. Parabéns, Eduardo, parabéns, Paulo, obrigado pelo convite por estar aqui e compartilhar esse espaço com amigos de longa data. Sérgio, eu achei não só super pertinente o que você falou, como uma das coisas que eu não falei que está naquele meu selo é uma relação entre o maior, a maior, eu não vou nem falar salário, porque a turma é cheia de malandragem, dá salário baixo e dá no bônus, dividendo, remuneração. A maior remuneração tem que ser o múltiplo da menor remuneração, para o cara pegar o nosso dinheiro. Então, você não pode ter, por exemplo, dez vezes, e parece um absurdo, mas no Brasil é mil vezes, é um número maluco, ou cinco vezes, ou qualquer coisa assim, ou seja, o cara que mais ganha na empresa não pode ganhar mais do que cinco vezes ou dez vezes do que menos ganha se ele quiser pegar esse nosso dinheiro. E eu vou te ser mais assim, eu vou te ser mais radical. Eu acho, eu acho que o governo só deveria contratar empresas para prestar serviços serviços que tivessem uma regra de maior salário para o menor salário. Porque aí você pega todo o gasto do governo e você faz de verdade que o gasto seja redistribuição de renda. Entendeu? Porque o gasto do governo hoje em dia não é redistribuição de renda. Para 95% na mão do dono da empreiteira, sei lá, e 5% na mão dos 50 mil funcionários. Aí, ah, mas como é que a empreiteira vai fazer para prestar serviço? É lá para a subsidiária, então. E nessa subsidiária dela, o maior salário não vai poder ser menor, não vai poder ser mais do que 5 vezes. E ela só vai poder prestar serviço para o governo através dessas subsidiárias. Então, isso é uma coisa que eu acho que o Estado tinha que fazer. Entendeu? Para prestar serviço para o Estado, tinha que ter regras nas empresas que prestam. Porque aí você usava os centenas de bilhões que tem de orçamento, somando prefeituras, estados e municípios, até trilhão, talvez somar tudo. Você pega tudo isso e isso tudo vira redistribuição de renda. Entendeu? Legal, legal. Obrigado, Eduardo. Passar então para o Newton Lima agora. Muito obrigado. Por favor. Obrigado, Paulo. Eu vou direto agradecer a você e a Miriam em particular que me chamou a atenção desse evento com o Eduardo Moreira que trouxe luz a uma série de questões que a gente está conversando. Eu quero apenas começar rapidamente dizer, Eduardo, para você entender o que eu vou perguntar, que de todas as coisas que eu pude fazer na vida aos 68 anos de idade, eu classifico ter coordenado o programa do Lula de Educação, Ciência e Tecnologia na vitória de 2002. E isso, para mim, com todos os resultados que nós avançamos nesses 12 anos, 13 anos com o Lula e Dilma, nasceu de algumas ideias de programas fundamentais que depois foram implantados por vários ministros, Haddad em especial na área da educação e que estão hoje distribuídos junto com o Paulo que coordena este NAP, um dos 27, né, Paulo, que eu acho que tem, eu estou em dois outros NAPs, 23, eu estou em dois outros NAPs, que é o da Educação e da Ciência e Tecnologia e que dialoga com uma coisa importante que você falou. Antes de falar que coisa importante você falou, que é a relação com as universidades e a proposta que você apresentou, eu quero dizer que eu estou aqui, então, como a Miriam já falou, nesse momento nós estamos cuidando também do programa do Haddad, pela Perseu Abramo, no chamado NAP, Núcleo de Políticas Públicas do Estado de São Paulo. E eu faço parte da coordenação e a Miriam do Alib é a coordenadora na prática do eixo Transição para Novos Paradigmas de Desenvolvimento para o Estado de São Paulo. Então, tanto para o programa Lula, tanto quanto para o programa Haddad, as suas ideias são, de fato, para nós, como música, sobretudo pela criatividade e pela necessidade de fazer o novo, porque você traz os instrumentos, as ferramentas fundamentais novas para fazer o financiamento daquilo que a gente quer, agora, sobretudo, a Miriam sabe disso, que nós estamos juntos nessa coordenação, nós estamos desenvolvendo numa outra equipe que tem professores da USP e de outras universidades, a ideia de que se tem um programa no governo do Estado de São Paulo de financiamento da relação do governo do Estado com o... para patrocinar o famoso casamento das universidades públicas com os municípios que estão em situação que eu não preciso dizer qual é, aquela metade pública total, e permitir que se flua esse conhecimento. Inclusive, fiquei sabendo hoje, você que é da USP, Paulo Feldman, que o programa de um dos candidatos à reitoria da USP, o Hernandes, está exatamente trazendo esse elemento da parte de uma parceria da USP, é inédito isso, com os municípios paulistas, o que vai aproximar a produção do conhecimento e é bom dos dois lados. Eu espero que acabe visejando essa ideia, se ele ganhar, for indicado pelo governador, será como é que é esse processo complicado que é a escolha de diretor do Estado de São Paulo. Mas eu vou tentar caminhar aqui para a questão. Nós, até aqui, Miriam, você sabe, no grupo que o Carlos Martins, professor titular da USP e da arquitetura de São Carlos, está escrevendo, junto com outros companheiros, nós estamos fazendo para o projeto do Haddad, a ideia e a força dessa relação com os municípios. Mas o que o Eduardo traz hoje, finalmente eu chego ao âmago da questão, é a proposta de que haja um fundo público para fomentar, acho que essa é a palavra, a relação com as médias, com as pequenas e microempresas. Isso, pelo menos, é claro que você vem falando nisso, Miriam, mas a ideia que junta dois dos nossos eixos do NEP São Paulo, agora ela ficou muito mais clara a partir dessa palestra. A gente, a hora que o Paulo Feldman conseguir transcrevê-la e a gente receber, quero te dizer, desde já, Eduardo, que isso vai alimentar demais o programa do Haddad, porque a Miriam vai estar trazendo isso para nós, porque o Kibbuto está trazendo isso para nós, mas essa ideia é uma ideia espetacular, que o governo do Estado tem recursos, a FAPESP tem muito dinheiro, é 1%, todos nós sabemos, fora as fortunas que elas recebem de doação de pessoas que morrem e tal, já senti, acho que é o nome, nós temos a parte de 1% do orçamento do Estado que fomenta um progresso, que pode vir, que é um dinheiro que pode criar no Estado de São Paulo esse fundo que você propôs. Aí eu adendo, não só para os municípios, mas a relação das universidades públicas também com a pequena e microempresa. Muito obrigado pela extraordinária exposição e a enorme clareza das ideias. Obrigado, Newton. É um prazer falar com você. Eduardo, antes de você responder, eu só queria passar para a última pergunta e aí você já responde as duas juntas e aí você se despede, que é a do Luiz Barreto. Luiz Barreto é quem eu falei para você, que foi presidente do SEBRAE, foi ministro do UISMO e ele quer fazer uma pergunta também, então aí você responde as duas e a gente termina o evento. Luiz. Oi, Eduardo, eu não quero atrapalhar de maneira nenhuma boa noite, o sagrado, o ritual com a sua filha, que é das coisas mais gostosas, eu também estou aqui com o meu neto também, daqui a pouco também tem minhas tarefas, etc. Evidentemente, eu não vou até agradecer super o que você falou e depois a gente pode até aprofundar, a gente vive aqui várias coisas que você falou, tem a ver com questões relativas à ampliação de crédito, a mercado, a informação e capacitação, você sabe hoje o valor que tem informação e certamente para a micro, pequena empresa, isso a gente pode trabalhar e a ideia de mudar a cultura também. Então, eu só queria dizer para você que um dos temas que a gente trabalhou no período da minha gestão lá atrás, no SEBRAE, foi a ideia do compro e do pequeno, que era a ideia de formatar, tem a ver com o que você falou de Londres, etc., mas eu acho que isso tem que ter um papel do Estado muito forte, a ideia do compro e do pequeno, e isso tem várias implicações, seja no mundo legislativo, você sabe que o BC regula toda a oferta de crédito, as regras, e a gente precisaria estudar um pouco o que está acontecendo no mundo e não é à toa que eles fizeram a autonomia do Banco Central, cada vez que fala autonomia, significa menos chance da gente poder interferir na vida. Mas eu só queria chamar a atenção para essa ideia do compro e do pequeno, a ideia de que a gente tem aí nas regulações e tem um tema que está muito em voga hoje no dia, e você sabe, essa disputa de transformar o controle externo sobre o Ministério Público como o PEC da Vingança, quer dizer, você tem hoje para o gestor público imensas dificuldades em ousar isso que você exerceu aqui na tua fala e na tua vida hoje, que é o tempo todo, pensar fora da caixinha, poder realizar coisas, hoje os gestores públicos têm cada vez mais limites, a criatividade é inimiga do Ministério Público, porque eu sei porque estou falando aqui de uma pessoa que passou, eu estou há 13 anos respondendo, agora finalizei meu último processo, então significa que toda vez que isso, e o Newton que está aqui sabe disso, do que é ser um prefeito que ousa, que quer enfrentar... Sou vítima também, sou vítima também, sou vítima também de vários processos, são os lawfers por isso que eu não penso mais em voltar, porque não vale a pena o esforço, então eu só queria dizer para você que esses temas todos, nós temos aí 13 milhões de microempreendedores individuais, que são uma figura pública criada nos governos criados pelo presidente Lula, que foi uma figura muito importante, hoje são 13 milhões de microempreendedores individuais, mas que estão virando aí uma série de coisas menos microempreendedores individuais no sentido clássico da palavra, então eu só queria chamar atenção muito sobre essa ideia do compro e do pequeno, que tem a ver com as coisas que o Paulo fala da Itália, da Associação, enfim, mas a gente tem que enfrentar, infelizmente, Eduardo, no mundo real, para quem vai fazer a gestão pública, seja no Estado, seja numa prefeitura ou numa instituição pública, as regras, então eu falei aqui um pouco da regulação do Banco Central para pensar alternativas de geração e ampliação do crédito e tem também os limites que a gestão pública tem em posse, e aí para ficar num exemplo só de compras governamentais, a legislação foi criada, quer dizer, o governo Lula criou uma legislação, está aí na lei geral da pequena empresa, 25% está lá, agora por que isso não se viabiliza? Então, só chamando a atenção que às vezes é chato falar em legislação, é chato falar em marco legal, etc., etc., mas são eles as possibilidades de enfrentar ondas que a gente está vivendo, eu peguei o exemplo de hoje, você está querendo ter controle externo sobre uma instituição, que é uma coisa super positiva, em vista tudo que aconteceu, que a gente acompanhou do Ministério Público nos últimos anos, e isso acaba se transformando pela mídia numa coisa de vingança, não, mas enfim, só estou querendo chamar a atenção de você, é que a gente precisa dar vazão a tudo isso que você está falando, mas ao mesmo tempo ter a mesma criatividade para pensar marcos legais que possibilitem a gente ter, dar liberdade, no bom sentido da palavra, para a gente exercer essa criatividade num mundo hoje onde a informação e a inovação são fundamentais. Muito obrigado, não queria de maneira nenhuma atrapalhar aí as suas tarefas, um grande abraço e depois a gente se fala, um grande abraço e muito obrigado pela sua oportunidade. Paulo, eu esqueci de falar, para mim a ideia é que é a mais revolucionária para pequenas e microempresas, é assim, e eu cheguei a conversar e várias pessoas no campo progressista quando teve a discussão acharam a ideia assim maravilhosa e essa é essa é assim, é o famoso da noite para o dia e é o que o Luiz estava falando agora, que você tem que fazer o cara comprar do pequeno, mas como é que você vai obrigar o cara a comprar do pequeno? Se o cara é grande, né, ele, pô, faz o mais barato e ele tem ali a escala e não sei o quê, então a ideia era o seguinte, a ideia... E a pandemia ajudou isso, né, Eduardo, quer dizer, as crises de mobilidade nas cidades, tudo isso joga nosso favor no sentido de você concentrar nos territórios, de pensar, né, no seu sentido. Mas olha a ideia, Luiz, mas a ideia, a ideia era o seguinte, quando teve o negócio do auxílio emergencial, eu falei, gente, calma aí, vocês estão, pelo amor de Deus, essa é a chance de ouro que vocês têm, se vocês pegarem e derem esse dinheiro do jeito que vocês estão falando que vão dar, depositar na conta da pessoa, esse dinheiro vai todo para a informalidade, vocês não vão recolher quase nada de volta, depois você vai ter que arranjar a mesma quantidade, você arranjou 80 bi, depois você vai ter que arranjar novos 80 bi, porque não vai voltar nada de imposto, você, esse dinheiro vai todo parar na mão de quatro, cinco grupos no Brasil que dominam o negócio todo, e aí é o seguinte, você vai ficar enxugando o gelo e jogando o país no abismo. Para mim, esse negócio tinha que ser feito o seguinte, você tinha que fazer renda mínima, no Brasil, no programa de renda mínima, essa renda mínima, ela tinha que ser dada no cartão de débito da Caixa Econômica Federal do Banco do Brasil, o cartão de débito, não tem Wi-Fi, não tem aplicativo, não tem nada disso, e esse cartão de débito só é aceito, só é aceito nas empresas que cumprem aquilo que o governo estabeleceu, então setores que são essenciais e empresas que têm toda a questão legal, trabalhista, isso que a gente falou de mínimo de salário, respeitando o piso de cada negócio que são locais e etc., porque aí você faz o seguinte, você canaliza 100 bilhões de reais por ano para as empresas que você quer, para os setores que você quer, entendeu? então você pega um volume enorme, você dá para as pessoas que são mais... tudo, como você vai jogar tudo na formalidade, porque senão não é aceito, o cara tem que estar ali com pagamento de imposto em dia, tem que estar 100% formal, então você vai pegar metade desse dinheiro na sequência toda, ele acaba voltando de imposto, você de 100 bilhões que deu de renda básica, você pega 50 já de volta em arrecadação de imposto, você garante que vai pegar porque está tudo na formalidade, você garante que 100 bilhões estão sendo jogados para formar empregos que estão respeitando todos os negócios, empregos para empresas que têm diversidade, você garante que está indo para microempresas, você faz uma revolução, você faz uma revolução, esse negócio é na mão e é fácil de fazer, é moleza fazer esse negócio, entendeu? Eduardo, só para dar um informe, para quebrar um pouquinho o que o Luiz falou, no caso nosso lá, fornecendo para a Prefeitura de São Paulo um informe, nós fomos homologados pela comissão formada por uma prefeitura que é nossa inimiga, foi homologado como o melhor uniforme em termos de qualidade e nós somos o preço mais baixo e os nossos concorrentes são a Rede Pernambucanas e Calunga. Se você ver a nossa roupa e olhar da Calunga e da Pernambucanas, é uma vergonha o que eles produzem para as crianças e a mesma coisa o programa Fornecer do Rio Grande do Sul, que comprar da micro pequena gerou 70% de economia na compra pública. É muito importante começar a desmistificar essa coisa de que comprar do grande barateia a compra pública. E veja, Sérgio, a gente não está falando de nenhum dinheiro novo, tá? Esse dinheiro que a gente está falando da renda universal, que é o que está do auxílio emergencial, imagina que já entrou, sei lá, mais de 100 bilhões, ano passado mais esse. Imagina se esses 100 bilhões tivessem indo para todos na formalidade e todos nas empresas que a gente escolheu, nos setores que a gente escolheu. Então, quais os setores que vão ser escolhidos? Setor, obviamente, de alimentação, de educação, de, sei lá, de cuidar das pessoas. Aí você tem uma política pública, de escolher quais setores, mas todo na formalidade. Você não perde um centavo na informalidade, nenhum centavo, porque senão não é aceito. Fica todo no Banco do Brasil. Então, aquela taxa do cartão de crédito, taxa de tarifa, fica todo no Banco do Público de volta. É assim, esse negócio, esse é bombástico fazer e é muito fácil, é um dos mais fáceis de fazer. Exato. Não, Paulo, você é um bom pipí, nessa conversa vai ter que continuar, Sem dúvida. Não sei se o Newton, acho que o Eduardo não respondeu ainda a questão do Newton, só isso. Mas acho que o do Newton foi mais um comentário, não é, Newton, que você estava falando? É isso, é um agradecimento. É que nós vamos precisar de você para desenhar, formatar, mas a Miriam certamente vai ajudar a fazer essa ponte nesse projeto para o programa do Haddad também. Legal. Obrigado. Então, olha, bom, eu acho, Eduardo, foi muito acima do que a gente estava pensando, em termos de, realmente, você trouxe ideias incríveis para nós. agora, com certeza, nós vamos precisar falar com você novamente. Se a gente ficar, parar por aqui, vai criar uma frustração muito grande. Não, não, vai ser uma enorme frustração, precisamos ter outra conversa com você logo, porque realmente é impressionante o que você trouxe de ideia. Nós vamos detalhar isso tudo agora, vamos, esse vídeo, nós vamos usar esse vídeo, mas tem muita coisa que vai totalmente de encontro ao que a gente pensava. Quer dizer, você realmente conseguiu ampliar e abriu a caixa preta, que era o que a gente queria, porque foi bem dentro do espírito dessa reunião. Não poderia ter sido melhor. Eu também não posso deixar de, como eu fiz propaganda do, a Cacerroli, e nós temos aqui uma outra proprietária de restaurante importante, que é o restaurante Canto Madalena, eu preciso falar da Tita, que está aqui também, a Tita Dias, que também foi vereadora e hoje é uma empresária muito importante da área de restaurantes também. Infelizmente, está cheio de gente querendo fazer perguntas, mas não vai dar. A gente extrapolou o tempo e espero que não te crie nenhum problema, mas, Eduardo, muito obrigado. Essa, eu tenho certeza que foi uma das melhores, se não foi a melhor reunião que a gente teve em termos de ideias, em termos de ideias, em termos de contribuição, e olha que a gente já recebeu muita gente importante aqui, Eduardo, muito parlamentar, senador, já veio muita gente, mas ninguém trouxe tantas ideias quanto você. E eu acho que a gente agora precisa colocar isso no papel. Esse é o grande desafio que nós temos, mas foi excelente. Não poderia ter sido melhor, Eduardo. Muito obrigado pela sua colaboração e vamos, ficar em contato aí. Espero podê-lo convidar logo, logo, logo. Contem comigo, eu estou a serviço aí. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu. Bom jantar, Eduardo. Bom jantar. Obrigado, Miri. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigada, Eduardo. Obrigada a todos. Obrigado, Will. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.